Bom dia aí, meus mecatrônicos do meu coração, que manda meu coração e não pagam aluguel. Bom dia a todo mundo aí, né? Semana passada, não viram o Ercão, foi aula de física, mas olha que coisa boa, de física é bom, né? Fica bom, quem gosta é muito bom. Eu não gosto de física, mas quem gosta é muito legal. E aí, meninos, lembrando, vou falar pra vocês antes. A aula de hoje terá dever de casa, tá bom? Dever de casa é um textinho pra fazer, tá bom? Como textinho tá um pouquinho denso, como diz o professor Hércules, né? Fará um texto em duas semaninhas, beleza? Então, antes de começar a vocês reclamarem, deixa duas semaninhas pro seu texto, tá bom? E se me entregar dia 17 de agosto, lá pra frente, tá na coisa com calma, tá bom? Que é bem legal de fazer o texto. Tranquilo, meus queridos, queridos. Vou trabalhar, então. Alguém lembra aí qual que foi a pegada da aula passada? Alguém lembra que foi a pegada da nossa última aula de semana passada? Retrasada, aliás, alguém lembra aí o que a gente tá falando? Eu juro, eu tô falando? Ah lá, o Brasil ganhou hoje no futebol, né? É, eu vou te falar no futebol, mas eu nem assisti, é porque eu tô com sono, né? Daniel Alves, chato pra caramba, nossa senhora. Vamos lá. Estado novo, vamos lá. A pessoa não lembrou, eu vou lembrar os senhores aqui. Dona Laira tá comendo, ela lá era mandando aquele pãozão com manteiga pra dentro, galera. Pãozão com manteiga pra dentro, trabalhar. Meninos. É nada, pôs em integral. Ah, que bonitinho, tá igual eu então, que eu tô velho, né? Mas como gordura que você pode. Vamos lá. Entra porque eu não porro com gordura, mas de gordura eu fico ruim pra caramba. Vamos lá, trabalhar um pouquinho. Meu amigo Cancã, o nosso amigo Cancã chegou o frango do... Trabalhar a mensagem. Então, vamos lembrar a música aqui. Alguém lembrou que foi a passada? Estado novo, né? Então, vou fechar aqui o quadro pra gente lembrar da passada, que eu falei pra você uma coisa importante. A aula passada, lembra o Vargas fez aula passada? Alguém lembra aí? Que ele fez em relação às eleições? Bom dia, Cândido. Alguém lembra aí que ele fez aula passada? Ah, o Perdozão. Bom dia, Cândido. Alguém lembra aí da aula passada que o Vargas fez? Ninguém lembra? Tem um negócio chamado de plano? Ah, gente. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Plano o quê, velho? Plano? Ah, obrigado, Rafa. Plano? Coen, não é isso? Então, ele fez o quê? O Vargas deu um golpe de Estado. Então, já sabendo que o Vargas deu um golpe de Estado, eu vou mudar a minha fala na aula de hoje, Julio. Hoje eu vou dizer, Laila, que meu amigo Gabriel Cândido e Dona Lana chegou quietinho aí, Dona Giovana Leca, que eu vou criar aqui, moçada, elas concluíram assim, Vargas agora, ó, o Vargas é um ditador. Beleza? Primeira coisa é isso. Mudou a pegada agora. Por que mudou a pegada? Porque não foi eleito. Então, o Vargas vai ficar no poder até que as coisas melhorem. A pergunta é, quando as coisas melhoram? Eu falo pra você, um dia. Tá bom? Então, quer dizer, o Vargas agora, ele deu um golpe de Estado, ele assumiu o governo pra ficar defendendo o Brasil do perigo comunista. Falaram, mas quando tinha o perigo comunista? Eu falo pra você, um dia. Tá? Então, isso é muito importante, moçada, porque vai mudar a pegada da aula de hoje, a aula de hoje. Tem um vídeo, eu gosto muito, vocês vão ver de muito legal na aula de hoje, que eu gosto pra caramba, mas já vou falar sobre isso pra vocês. E, moçada, e lembrando, o Vargas agora, como ditador, ele quer colocar em prática uma coisa super importante, meu amigo Pedro Carlos, que vai ser, cara, isso aqui, ó, o Vargas agora, ele quer de qualquer maneira fazer no Brasil um Estado que tivesse um foco gigantesco e forte num princípio nacionalista. Gente, isso aqui é muito importante entender. O Vargas quer fazer um negócio super importante, que é o quê? Criar tudo que o Brasil precisa dentro do Brasil. E isso, eu vou dar um nó, meu nome, Júlia. Eu vou chamar isso aqui, esse cara do Vargas, vou colocar até bonitinho aqui embaixo, eu vou chamar pra gente, substituição, se o goiabão deixar, substituição de importação. Beleza? Gente, não pode perder isso aqui de vista. Professor Hercules, o que é substituição de importação, basicamente, aqui, dona Júlia? É o seguinte, eu vou produzir tudo que eu produzia, que eu comprava fora. Júlia, você tá aí? Mexe, Júlia. Eu caí? Ah, não. Não, não quero, não. Ah, bom. A Júlia tá congelada, ela tá falando sozinha, e fala nada, vou cair. Então, qual a ideia, moçada? Eu acho que ela... Ah, não, mentira. É, a Júlia... Olha, eu tenho aqui, Júlia, uma substituição de importação. E, obviamente, eu vou criar um outro ponto da minha setinha aqui. Ficou bonitinho, coadro, hoje, no fim da aula, hoje, eu tô com fígado ruim, eu acho que me feijoada à noite ontem. Eu não vou, ontem, feijoada gorda pra caramba, porém, com fígado ruim. É, eu não bebi, ó, tá ferrado, gente. Ah, qual que acontece, meninos? Eu vou ter aqui, que eu vou chamar, criar no Brasil, então, ó, uma coisa baseada, que é um projeto de tudo Vargas já, que vai ser um projeto de colocar cada vez mais pra frente, um projeto, um projeto é ótimo, um projeto de Luxemburgo, um projeto industrial. Gente, sacaram isso? Isso é extremamente importante, hein? O Vargas vai fazer o quê? Ele vai financiar as empresas, ele vai criar empresas, ele vai buscar dar linha de crédito, ele vai buscar modernizar o Brasil, ele vai precisar criar pesquisadores, aquela coisa. A mecatrônica é um negócio muito novo, eu não sei quanto tempo tem a mecatrônica. Mas a mecatrônica, ela vem de qual área, inicialmente? Ou engenharia? Engenharia elétrica? Engenharia elétrica é nova também, ela vem de engenharia elétrica. Porque eu acho que, Júlio, ó, no século XIX por XX, tem só uma engenharia, engenharia civil. Depois surgiu a segunda engenharia, que depois vai sair, dessa engenharia vai sair a elétrica, a mecatrônica e a automação. Que engenharia que é essa? Que é a mãe da engenharia de vocês aí? Júlio, gente. Júlio, engenheiro. Júlio, engenheiro. Júlio, mecatrônica. Júlio, gente. Qual matéria que tem no curso de vocês é importante? Que é a mãe de todas as engenharia, hein? A mecânica? A engenharia, Gabi. Gabi, você tá aí, bom dia. A engenharia mecânica. Então, gente, olha só como, até pra você entender o crescimento do negócio que o Vargas vai criar daqui a pouquinho, chama-se SESI e SENAI, ele vai fazer o quê? Buscar a atuação da engenharia mecânica. Por isso que os engenharia mecânica no Brasil, eles são voltados por pessoas de baixa renda, teoricamente o SESI e o SENAI, pra trabalhar em empresa. Quem crê isso? Getúlio Vargas. O seu projeto? Nacionalista. Então, lembrando, meninos, a engenharia mecânica surge e aí depois vai sair a engenharia, acho que aí eu não sei a ordem, é só pro Daniel que sabe. Aí vai sair a engenharia elétrica, a engenharia mecatrônica e a engenharia contra a automação. Tá claro? Até no curso do SESI tem o Vargas presente. Danadão, Vargas. E aí, moçada, e ele fala, olha, eu preciso ter no Brasil uma indústria, mas eu preciso do Brasil. Então, é uma indústria muito importante, que não é uma indústria qualquer. E essa indústria, eu vou chamar aqui, meus queridos e minhas queridas, de indústria, indústria de base. Ou seja, o que é a indústria de base? Basicamente, eu vou ter dois pilares aqui, bem basicamente mesmo. Eu tenho engenharia de base, dois pilares. Um pilar vai ser calcado na questão da engenharia de petróleo, não é na aula de hoje, petróleo. E o outro lado vai ser na indústria de base, baseado numa coisa que na aula de hoje acontece, que eu vou chamar aqui de indústria de mineração. Ou seja, meninos e o Vargas falam, se o Brasil não tiver aço, não tiver ferro, não tiver gás, não tiver produção de base, o país vai ser um país subserviente sempre. Então, na aula de hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar que essas duas áreas aqui sejam os pilares disso daqui. Vou repetir com calma, que isso é muito importante. Petróleo e mineração são bases para quê? Para eu ter no Brasil uma substituição de importação, colocando à frente, Júlia, o projeto nacionalista. Tá bom? Beleza? Gente, posso seguir? Beleza? Porque, meninos, no caso, ó, construção civil, eu não trabalho sem aço e sem cimento. Engenharia, eu não trabalho sem metal pesado. Então, eu preciso, no Brasil, ter uma siderurgia e uma petrolífera. Petrolífera, daqui a umas aulas, siderurgia, na aula de hoje. Podemos seguir? Fácil, fácil? Essa matéria é muito, muito, muito fácil. Só que, para isso, o Vitorio Vargas, ele não é um... Ah, muito importante. Quando o Arcan fazia faculdade, lá em 1900 e... Serenina e Criança, né? Faz um... Acho que faz um bom tempo aí, né? Serenina e Criança. Mas, bom tempo aí, né? Faz quase uns seis mil anos, né? A gente estudava história de uma perspectiva muito, muito, muito ortodoxa. O que é a perspectiva muito ortodoxa? A gente chama de determinista. Tem um cara que é o Bom Velhinho... Conhece o Bom Velhinho? Quem é o Bom Velhinho? Conhece o Bom Velhinho aí? Quem é o Bom Velhinho, gente? Pra mim, Bom Velhinho é o Papai Noel. Não, é o Karl Marx. Qual é dela? Então, o Bom Velhinho e o Karl Marx... Ah, não, mas é dela mesmo, então. Basicamente, o Bom Velhinho, a gente só precisa do Bom Velhinho, né? E a gente tem uma relação muito baseada na parte da economia, apenas. E se vai estudando a amadurecida, percebe que tem coisas também que são mais importantes, que fogem do espectro econômico, né? E aí, Laila, eu vou trabalhar na aula de hoje, que é a primeira aula mais legal do Vargas na aula de hoje, que é essa aula aqui, que eu vou discutir uma questão superimportante que o Vargas fala, olha, eu preciso, no Brasil, resolver um problema superimportante. Que problema é esse? É o nosso complexo de vira-lata. O Vargas já tinha essa ideia. Temos um complexo de vira-lata. O que é o complexo de vira-lata? Por exemplo, todo mundo na família tem um tiozão assim, né? Como assim, se eu for casar, deu uma coisa errada, que eu falo, é, mas é Brasil. Né? Quando se deu algum problema, é, mas é Brasil. Entendeu? Então, tudo que é ruim, tudo que é ruim no mundo, é porque é Brasil. Então, o Vargas fala que isso é um complexo de vira-lata muito grande. Beleza? Então, o Vargas falou, olha, a gente precisa gastar uma coisa muito importante, que é fundamental no Brasil, que eu vou chamar aqui, que o Vargas vai trabalhar muito nessa perspectiva, de valorização, isso aqui é muito bonito, tá, gente? Valorização da cultura nacional. A gente é bonito. Viu, Júlia? Você é bonita, viu? A gente sabe que você é bonita, mas... Vou dizer o seguinte, ó. Eu vou buscar a cultura nacional, por qual motivo, meus amigos aí, meu amigo Gabriel Cândido? Pra conseguir, velho, te mostrar uma coisa importante, que é a nossa identidade. O Vargas falou, ó, é fundamental que a gente trabalhe na perspectiva de ter identidade nacional, e a nossa identidade, por virtude do Vargas, vai ser um negócio muito importante, que ele fala, olha, isso é um, é uma das maiores, uma das maiores... Você tá vendo a cor que eu tô no quadro hoje, né? Eu tô todo coxinho hoje. Isso aqui vai ser uma das maiores... Não, eu quero outra cor, eu quero essa cor, cara. Isso aqui vai ser o quê? Ei! Eu quero essa cor agora aqui. Aê, ó. Eu quero aqui, meninos, ó. Eu vou criar no Brasil aqui, isso pro Vargas é uma gigantesca riqueza. Ou seja, ele fala, a maior riqueza do nosso povo, ou uma das maiores riquezas, é a nossa cultura. Então, ele vai fazer o quê? Vai incentivar a cultura nacional como um pilar da Ana Rafaela, da nossa identidade, do nosso povo, dos nossos valores, de quem nós somos. E detalhe, Júlio, esse negócio assim de ser europeu, não, é brasileiro. Vargão. Mas, pra isso, Getúlio Vargas vai se promover. Ele vai criar um negócio muito legal aqui, vai criar dois mecanismos de hoje, vai trabalhar primeiro com um, de cada vez, que eu gosto muito, que eu vou chamar de DIP. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Eu vou chamar de DIP. O que é o DIP? É o Departamento de Imprensa Propaganda. Já te dei o nome do que eu tô falando. Quando eu falo de propaganda, pessoal, eu tô falando o seguinte, eu vou aqui enaltecer o governo brasileiro. Pra quem não lembra, eu deixei de volta aqui pra vocês verem aqui. Lembra aquele livro que eu mostrei pra vocês? Lembra disso aqui? Então, o Vargas faz o quê? Ele vai criar um órgão de imprensa pra divulgar as obras dele. Tanto é que isso aqui, ó, imaginou só, o cara meter um livro, meter no livro a fotinha dele? Hã? Pensar nisso? Como é que chama esse livro aqui? A Nova Política Brasileira. É o que o Vargas faz. Ele vai começar a fazer, usar uma coisa muito importante, que é a propaganda. E a propaganda, gente, ela vai ter uma coisa muito importante, que é fazer o quê? Sempre mostrar, o Vargas que deve, gente, é mostrar as maravilhas, tem uma caraz aqui, né? As maravilhas do seu governo. Então, o Vargas vai dizer assim, olha, o Vargas é o pai dos pobres, é o pai das crianças, ele é maravilhoso, ele é lindo. E vamos lembrar, gente, importante, olha só. aqui tem exemplo, claro. Hoje em dia, as coisas mudaram muito no ponto de informação. Vou te dar um exemplo. Você tem pessoas aí que são livres da grande mídia. Livre e mídia. Exemplo. Rapaz aí que tá mais afei, ao Instagram. Você tem muita pessoa ali, vou chamar até de pornô mesmo, de pessoas que fazem pornografia via Instagram. Não tem nenhuma relação com nenhum tipo de canal oficial. Percebe? Outra coisa, tem pessoas dos youtubers também. Quer dizer, tipo, o Felipe Neto, um cara que cresceu no YouTube de forma orgânica dentro do YouTube. Entende? Então, não é grande mídia, porque a mídia é totalmente livre hoje em dia. Você pode, igual o Thiago, uma banda de rap, ou o Thiago, uma banda de rap, ele pode estourar na internet. Então, essas coisas orgânicas não existem no século XX. Minto. Não existem até a primeira década do século XXI. Tá bom? Então, pra você ter comunicação, ela é apenas oficial. Aqui, meu exemplo, claro, o que é uma rádio pirata? O que é uma rádio pirata? O que é uma rádio pirata? Ajuda aí, gente. O que é uma rádio pirata? Eu sei dar músicas. É o seguinte, uma rádio pirata, exemplo, você, eu vou falar baixinho aqui, pra gravar muito bem. A mecatrônica, se quiser, consegue pôr uma rádio pirata no ar. Vocês têm conhecimento pra isso. Super fácil. Vocês conseguem fazer isso. Qualquer aluno aqui de vocês que faz o curso mais ou menos consegue pôr uma rádio pirata. Beleza? O que é uma rádio pirata? Você vai transmitir músicas, vai usar uma onda, que eu não sei que onda que é, vou chamar de onda de rádio, que a Rafaela, professora, não me ouço aqui, que eu vou usar uma onda de rádio pra transmitir música. Isso é proibido, porque as rádios e TVs abertas são concessões públicas. Somente o governo vai autorizar se tem uma rádio. Saberam disso? É todo um processo, protocolo pesado. Canal fechado, tudo bem. Mas rádio tem que ser com um crivo oficial. É difícil ter uma coisa que uma rádio. Não é fácil. E aí, moçada, o que o Vargas faz? O Vargas vai usar esse experimento pra mostrar a maravilha do seu governo. Ele vai criar as grandes rádios nacionais com qual objetivo? Muito fácil. O objetivo dele é fazer propaganda. E a rádio mostra as maravilhas do seu governo, primeiro ponto. E o segundo ponto, obviamente, vai focar no negócio chamado aqui de mostrar a cultura nacional. Essa agora eu vou colocar aqui em cima. Todo mundo já sabe o que acontece. Eu vou ter aqui um negócio muito legal que tem todo dia, tem até hoje. Só que mudou de nome um pouquinho, mas tem até hoje. Que eu vou chamar de a voz do Brasil. Alguém sabe o que é isso? Alguém já viu isso? É aquele jornal que começa no rádio acho que seis horas, em todas as estações. Chaco, ele começa todo dia, cara. Só que às sete da noite em todas as estações. Como é que fala? Brasília, dezenove horas. quem é que criou isso? O Getúlio Vargas. O Vargas criou isso. O Thiago, como é que você é sério, cara? O Vargas criou um negócio das sete às oito em todas as rádios do país. Por que sete horas da noite? Você chegou no serviço, tomou um banho, tomou duas pingas e vai sentar com a Prínciele, com o Derrickson, com a Don Tereza, para ver o falo do dia. E quem vai falar para você nesse horário? O Vargas. Então, sete da noite você já está bem dentro de casa para ouvir o teu pai falar com você. Quem é seu pai? O presidente da República. E aí você vai ter o quê? Grande, 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 grande propaganda do governo federal. Ou seja, o Vargas do Brasil, você faz o quê? O Vargas do Brasil, Júlia, na verdade, ela é um gigantesco, ela é um gigantesco, uma gigantesca, né? Propaganda do governo. Gente, detalhe, você não tem nessa época mídias alternativas. Como assim, Ercão? Não estou entendendo. Hoje em dia, praticamente vocês que são mais jovens que eu aí, eu sou jovem, mas... Bom, gente, eu não vejo TV aberta, deve ter uns, sei lá, 10 anos que a gente teve aberta. Um beijo. Vocês aqui na sala de aula, só para ter uma ideia aqui, põe um sim no chat, põe alguém aqui assiste novela na Globo? Não estou julgando não, tá? Alguém que vê novela? No chat aqui. Não, mas não, eu estou de Thiago, atualmente, cara, hoje passando novela na Globo. Oi, novela na Globo. Alguém viu novela? Não, eu, Gabriela, uma pessoa, tá um, quem mais? Esse silêncio é circunstancial, né? Ou seja, a galera da Idade do Aceste, de modo muito, 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 a Laura vê, aí viu Laura, sei lá, só vou pro seu Laura, aí. Ou seja, tem na sala aqui de 23, 10% da galera vê novela na Globo. Pessoal da Idade do Aceste, que faz esse efeito, não tem vida, né? Esse efeito não tem muita vida. Mas se vocês tivessem vida, se vocês assistirem sério, ver filme, ou ver música, enfim, o pessoal não vê mais novela, tá? Mas naquela época, o teu único entretenimento era novela. Outra coisa, você podia fazer um jornal contra o governo? Difícil. Fica até o monopólio de importar e fazer o papel e vender a tinta aí do governo. Então é muito complicado você se rebelar contra o governo. Hoje em dia não, pra fazer um blog aí, você pode amar o Bolsonaro, odiar o Bolsonaro, fazer um bloguinho aí, escrever que vacina mata, e tudo bem, não tem problema. Hoje em dia, a expressão é mais fácil. Porque o Vargas também... É isso, mas o voto impresso é uma coisa surreal, né, cara? É surreal. É uma coisa... Eu nem falo mais nada. Eu tô... Eu tô ficando velho, cara. Vota impresso. Fala. Minha aula sem pressa, né, Guilherme? Não pode nem falar nada. E aí, meninos, e o Vargas, ele vai ter uma coisa super importante, que é muito ruim. O governo dele. O que é que o Vargas vai criar no governo dele que é muito ruim? E é muito complexo. O que eu vou chamar aqui de algo chamado de censura. Não dá pra você falar mal do governo. Tem espaço pra isso. Beleza? Igual, dando aula pra vocês aqui. Aqui, ó. Vou fazer, ó. Dando aula pra vocês, ó. Vou twittar aqui. Vou no Twitter agora aqui, ó. Vou twittar agora. No meio da minha aula, vou twittar aqui, ó. Vou colocar aqui no Twitter aqui, ó. Pronto, ó lá. Tweetei. Beleza? Então, no meio da minha aula, eu consigo twittar. Fazer uma expressão política que eu quero fazer. Quem quiser tá no Twitter lá. Beleza? Naquele período, isso não é possível. Porque você não tem meio de comunicação. Entende? Então, o Brasil é um país maravilhoso. E aí, galera, o Getúlio Vargas, ele é um cara que ele é foda. Porque ele vai criar no Brasil também uma outra coisa que a gente chama de alienação, que eu não vou debater aqui. Por favor, quem gostar, não brilha comigo, tá? Quem não gostar, bate palma pra mim aí. Eu vou criar aqui uma outra coisa muito importante que é a cultura. Que é a cultura que eu não gosto nem um pouco, que eu vou chamar de entretenimento. O que que é a cultura? Não cobre o meu bolinho aqui, mas tudo bem. O que que é a cultura do entretenimento? Quem sabe o que é isso? O que é entretenimento? Pensa comigo, o que que é entretenimento? Que negócio que é esse? Eu vou chamar aqui, basicamente, vou usar meu amigo Adorno e Hockheimer, que é um sociólogo que eu gosto muito, alemães. O que que eu vou chamar aqui de começar a criar um processo que é matéria de sociologia que o professor Carlos Guilherme Rocha que eu vou chamar de cultura de massa. Se não vira com o Git ainda, vira com o Git, é isso? Já vira isso não, né? Sociologia. Você não vira o verão. O que que é a ideia aqui de cultura de massa? O que que é cultura de massa? Eu começo a ter um negócio que você tem que aceitar sem pensar. Vai lá divertir. É divertimento. É famoso descansar a cabeça. Cultura de massa. Ou seja, é uma cultura, é a primeira coisa, eu não vou, eu vou ter que falar, mas eu não gosto muito de detonar, mas, por exemplo, música, acertar a linha universitária, cultura de massa. Big Brother, cultura de massa. novela, cultura de massa. Futebol é cultura de massa. É algo que não agrega em nada na sua vida. Aí, eu bebo e fico tanto. Lembro de tudo. Quase tanto. Foi horroroso, de ruim. E aí, eu vou criar o quê, meninos? Basicamente, eu vou começar a criar algumas coisas muito importantes. Quer ver? hoje no Brasil, você vai ter duas cantoras que se destacam muito no Brasil. Duas que são amadas. Quem são as cantoras mais amadas do Brasil hoje em dia? Cantoras? Abra aí. Quem sai? Nossa, eu não sei, não. Ô, louco, claro que você sabe, ué. Ô, louco, tem uma que vive com a bunda de fora rebolando, a bunda de fora o tempo todo mundo inteiro aí, ué. Tá com carreira internacional agora? Anitta? Anitta. Sim, Anitta é uma cantora de massa. E a segunda daqui, eu não gosto nem de ver ela. Eu acho escrota, eu não gosto, tá? Mas é por mim. A Ivete Sangalo. São as duas cantoras de massa, assim, que são maravilhosas. Ai, linda, a Sangalo, papapá, papapá. Ou seja, são pessoas que a gente chama, né, que o Vargas vai criar isso, que eu vou chamar aqui, o Vargas vai criar naquela época, as benditas e maravilhosas estrelas do rádio. Você vai ter as cantoras aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, ai, Goiabão. A mão fechou, vamos ver aí. Aberta, fechou. Sete. Vale geral, terceiro ano, olha aqui, governo, vai ver o estado novo, tá aqui, aê. Você vai ter, e detalhe, meninos, e eu vou ter também, além disso, eu vou ter musiquinhas que são musiquinhas, assim, de cultura de massa, assim, é, cultura de massa, de coisa assim, de, peraí, quer ver? Vou mostrar uma precisa aqui, que vocês vão ver, o Thiagão curtiu meu tweet lá, na aula aí, deixa eu abrir, deixa eu abrir o, se abrir o Goiabão, vamos, vamos, tá dando aula, funciona, vamos. Enquanto o Goiabão tá abrindo aqui, eu vou pro outro ponto, que é o que, meninos? Eu vou abrir precisa aqui, uma outra coisa super importante. O que que eu vou chamar aqui, meninos, de importante também aqui? Eu vou criar um negócio, que é muito louco, que eu vou pedir pra avisar, que tá sem luz Santana, na verdade. Tudo bem, com a outra coisa gravada. Obrigado, Sara. Não pode ser, Sara, eu vou ter também aqui, uma coisa muito louca, que eu, que a Laura gosta aí, que a Rafaela gosta, Rafaela não, acho que a Rafaela gosta, eu vou chamar de, Rádio, ovela. O que é a Rádio Novela? É a novela lida. De repente, a porta se abre, ouço passos, um gato miava, e aí você vai ficar ouvindo Rádio Novela, né, em casa, e não abrir errado aqui, nem se eu quero não, vai ficar abrindo Rádio Novela em casa. Então, turma, essas coisas, são muito complicadas, porque assim, você vai criar no Brasil, uma perspectiva, agora achei aqui, quer ver? Cultura de massa, deixa eu mostrar aqui, que eu gosto muito. Essa aqui, todo mundo conhece, quer ver? Aqui. Essa aqui, até hoje, está aqui, firme e forte. Segundo. Vendo aqui. Olha que legal isso aqui, vocês viram que legal que é? Aqui, gente, é a dupla mais amada do Brasil na época. Não é Mayara e Maraíza. Oi, Não é isso, não. É outra dupla época, que é a Dalva de Oliveira e o Heriberto Martins. Olha a musiquinha que eles cantam. com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. Saudada, fecha o dinheiro, né, minha filha? É? Ou seja, beleza? Claro isso, a musiquinha até hoje está aí. E o que essa música, parece que é idiota, mas não é. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a cultura do homem do campo para a cidade. E aí eu vou ter um negócio chamado de festa junina. Na qual as meninas, os rapazes da sala de aula, os rapazes, metem o chapéuzão de paia, uma calça com remenda, as meninas põem aquele vestido todo, caipirinha, faz umas bolinhas no rosto e suja o dentinho com o lápis. Essa é cultura nacional. Então, o Vargas incentiva esse tipo de coisa no Brasil. e de valorização do processo. E por fim, eu vou ter outra coisa importantíssima aqui, meu amigo Thiago, que a gente acabou de falar sobre isso, tem 10 minutos, que vai ser a criação aqui, do negócio super legal, chamado de incentivo, a coisa que eu gosto muito de cultura de massa, que é isso aqui. O futebol passa a ser uma coisa muito importante no Brasil. Você vai ter grandes clubes, grande treinamento. e o futebol passa a ser algo da cultura nossa, para o seguinte, o futebol, a pergunta, o futebol ganhou tanto espaço, gente? Pensar aqui do ponto de vista, vamos falar de esporte, vai. Basquete. O cara ser um bom cara de basquete, tem que ser o que, basicamente? De modo geralzão. Fisicamente falando. Geralmente alto, né? Extremamente alto, você que tem dois metros, o profissional de basquete, não é um cara alto, você é um cara mediano basquete. Eu que tenho um metro e dez, eu não posso, quer dizer, até existe caso, mas no geral, basquete o quê? Ele é excludente. Pode ser alto. Vôlei, tem que ser alto. Natação, tem que ser rápido, tem que ser alto. Enfim, futebol não. Você pode ser baixo, pode ser alto, pode ser gordo, pode ser alto. Todo mundo pode jogar futebol. É o esporte mais democrático do mundo. Por isso que o Brasil ganha força. Então, o Vargas incentiva o futebol no Brasil como algo importante. E o futebol, tem até horário para o seu futebol. O que hora do futebol é? No geral, quatro da tarde, domingo. O que é esse horário? Você já está em casa, já almoçou com a Dona Tereza, já deu um beijo no D'Ericson, na Princielle, no Elricon, no Melricon, enfim. E aí você pega e vai fazer o quê? Tomar suas pingas, dar uma cochilada e vai para o jogo. O jogo das seis, das quatro, às seis. Seis horas você sai do futebol, sete horas está em casa e dorme cedo, segunda-feira, estamos batendo de novo. Então, esses são símbolos nacionais e internacional. Só que o Vargas quer mais. O Vargas, ele busca um negócio muito importante. Ele quer usar a cultura brasileira, a cultura de massa, a cultura brasileira, para criar uma coisa muito importante que vai ser, de forma efetiva, a cultura nacional como propaganda. E o Vargas vai dizer o seguinte, o Brasil é o melhor país do mundo. O Brasil tem tudo de melhor. O Brasil tem a melhor fauna, a melhor flora, a melhor água, as melhores terras, o melhor povo. Estão vendo, Júlio, como eu estou acabando completo de virar lata? O Brasil é o melhor país do mundo. E o Vargas quer mostrar essa propaganda nacional como algo importante. E aí, eu acho que esse aqui é o vídeo que eu mais gosto de passar para os meus alunos. É um vídeo muito bacana, um vídeo muito bom. Espero que rode hoje. Só um tiquete. é um vídeo que eu gosto muito, muito mesmo. Para mim, é o vídeo mais legal, que é um vídeo de 1942, na qual eu não vou falar nada para vocês que quer, não. Vocês vão ver. É um vídeo de seis minutos, então é um vídeo um pouquinho grande, mas é um vídeo que vale a pena usar na aula de hoje. É um pouquinho, sim. É muito legal. Eu acho muito bacana isso aqui. Vocês vão ver o que é a cultura nacional. Detalhe, preste atenção em algumas coisas. na nossa flora, na nossa forma e no nosso povo e na nossa malandragem. Olha que louco esse vídeo. Brasil, é o Brasil brasileiro, é o mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus braços. O Brasil samba que dá bambuleio que faz gingar O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Brasil, 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 mil novecentos quarenta e dois, hein? Nas noites claras de luar, Brasil, 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 Mãe, Oi, essas fontes murmurantes, Oi, onde eu mato a minha sede, E onde a lua vem brincar, Esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil, Brasil, Olha que legal agora. Café saindo do Brasil, ó, uma espécie de café ainda como nosso produto principal. Chega um canal novo agora no Brasil. Olha que linda, olha que linda, sem mais de pequenibes. Brasil, esse coqueiro pisa-coco, foi onde amaram minha rede, das noites claras de luar, Brasil, Ai, Miranda. Olha a cor do rabinho de carioca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, fala a verdade, hein? Ó, gente, fala a verdade. Que vídeo, hein? Não sei se eu gosto desse vídeo, sou muito suspeito, adoro esse vídeo. Eu acho um vídeo maravilhoso. Vocês viram como é um vídeo bem feito? E eu vou perceber uma coisa muito importante. Eu vou criar um personagem que é o Zé Carioca. O Zé Carioca, ele é legal, ele é divertido, ele é malandro, ele tem uma malemolência nele, ele vai zoar o Pato Donde. O Pato Donde, que é um cara irritado, chega no Brasil, ele fica tão fixo, mas dançar, gabundinho, mas mexer sem querer. Então, essa ideia de mostrar o Brasil como um país forte, bonito, grande, gigantesco, maravilhoso, o maior país do mundo, o Getúlio Vargas é que faz. E ele vai romper, e tenta romper, né? Óbvio, com o nosso complexo de vira-lata. Eu falo, Brasil é foda. E a Carme Miranda, que percebeu isso, ela tem uma fruta na cabeça, tropical da cabeça, e ela é uma mulher que não é uma mulher sensual. Ela não é uma mulher vulgar. Ela é uma mulher que representa a mulher brasileira como uma mulher bonita, inteligente, de postura. Então, ela não usa do corpo para poder se mostrar. Perceberam isso? Como Vargas, como esse sutil. Gente, isso é muito importante dizer. A Carme Miranda, ela é bonita, mas ela não é uma mulher sensual. Eu não quero expor a mulher brasileira como objeto. Eu quero mostrar a mulher brasileira como uma pessoa importante da nossa cultura. E a Carme Miranda, ela é maravilhosa. E aí, eu já percebo aqui, meninos, que o Getúlio Vargas, ele vai ter praticamente, o Vargas, ele adotou um lado, né? O Vargas vai buscar apoio aqui. Ah, a gente fala sobre isso, né? O Vargas vai buscar apoio, obviamente, nos Estados Unidos. Só que, para quem está meio atento aí, meio ligado, eu vou ter aqui, meninos, um negócio chamado de Segunda Guerra Mundial. Que vai durar de 1939 a 1945. E o Brasil, inicialmente, o Brasil, Júlia, vai ter uma postura muito importante aqui de neutralidade. O Brasil não vai apoiar nem os aliados, nem o eixo. Quem que é os aliados? Para quem esqueceu aí, Inglaterra, França, Estados Unidos. Quem que é o eixo? Basicamente, Alemanha, Itália e Japão. Então, o Brasil vai ficar neutro. Só que, agora, vocês vão falar assim, não é possível que o Vargas fez isso. Conhece uma expressão chamada de Poker Face? Como de Lady Gaga, né? O que é a expressão Poker Face? Não sei. Tipo, seria uma cara que a pessoa faz quando ela está jogando Poker, né? Exatamente. Um exemplo aqui, ó. Eu não sei muito bem das caras de Poker, mas é tipo uma cara neutra. Exatamente. Quando a gente já sabe disso. Cara neutra, por exemplo, ó. Jogando Poker, né? Poker. Eu jogo Poker, eu jogo a Poker de trocar carta, né? Isso, Tiagão. Expressão, exemplo. Tiagão, ó. Abri aqui, o cara virou, dois asos na mesa, eu tenho dois asos na mão. É minha cara de Poker Face. Tem um puta jogo. Ou o cara virou, eu estou com dois e um sete na mão. O cara virou na mesa, um cinco, um valete e um rei, a minha cara. Praticamente sem expressão alguma. E o que que o Getúlio Vargas vai fazer nesse momento da Segunda Guerra Mundial? E aí se não falar assim, putz que pariu. Vamos no quadro aqui. Ah, peraí, peraí. Vamos no quadro aqui. Olha só, galera. Meninos, olha só. Olha só isso daqui. Não, estão vendo não? Estou errando, peraí. Estou errando aqui. Ah, acertei. Olha lá. Olha isso aqui, meninos. Olha isso aqui. O Vargas não quer criar no Brasil um negócio chamado de indústria de base. Não quer fazer isso? Ele chega e fala assim. Fala, meu amigo Frank Delano Roosevelt. Quem que é o Frank Delano Roosevelt? Presidente dos Estados Unidos. Fala, olha, Frank. Íntimo, né? Fala, fala, beleza? Eu preciso ir no Brasil de criar uma indústria siderúrgica para extrair minério de ferro e fazer metal pesado. Para grandes obras, enfim. Para tudo que eu preciso fazer. Como metal, que você sabe melhor que eu disso. Como será que o Vanderlei aí, a disciplina é de resistência aos materiais. A gente tem a matéria muito legal. A Júlia adora, né? Parte de materiais aí. A matéria é muito legal. E o que que ele fala, Tiagão? Ele fala, olha, Russo. O meu amigo, o Tilinho. Faça o Tilinho? Tilinho é o Hitlerzinho. É como a gente é íntimo, né? Eu não. O Tilinho é o Riri. O Riri fala assim, olha, eu preciso, olha lá, de bases no Brasil. instalar uma base militar no Brasil para poder ter um controle do Oceano Atlântico. E se você fizer isso, meu amigo Vargas, eu vou te dar duas siderúrgicas com tecnologia, tudo o que você precisa. O que o Vargas faz então? O Vargas pega um voo e vai para Washington. E fala, Russo, deixa eu te ajudar. O Hitler me ofereceu isso. O que que você pode fazer para mim, para eu poder te ajudar, meu consagrado? Meu parça? Meu peixe? Olha, eu estou te dando a oportunidade de você se ajudar. E aí o Vargas consegue praticamente investimento e transferência de tecnologia de duas grandes empresas para o Brasil. Que empresas vão criar? Empresas nacionais extremamente importantes. Muito, 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 muito importantes. Que é a primeira delas, chamada de Vale do Rio Doce. Atualmente é só Vale. E a outra empresa muito importante, eu vou chamar de CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Que casa com o quê? Com a ideia do mês da aula de quê? De falar de indústria? De base. E detalhe, Júlia? No 0800. Só no chavecão. Passado esse período, descobre-se que Getúlio Vargas jamais havia conversado com Adolf Hitler. Tá bom pra você, Tiagão? Hã? Tá bom pra você? Como diria outra, quer coragem, meu filho. Quer coragem. O cara vai nos Estados Unidos de cara e fala, olha, eu preciso, eu tenho esse convite aqui, esse contrato. Poderia, por gentileza, você poderia cumprir pra esse contrato aqui. Se você não quiser, tudo bem, eu entendo, mas eu vou... Entendeu? Então o Vargas era um cara foda. A palavra é essa. O Vargão, ele é foda. Pensou nisso, Júlia? Chegaram nos Estados Unidos, caixa branca, ela chegar e peitar o carro. Deixa eu te ajudar? Então, meninos, o Vargas que é criando o Brasil, é genial. Aí a Petra Minha, acho que é isso aí. É aquela coisa, né? É aquela velha coisa. Tá jogando truco no CFS lá. Não sei se você tá jogando truco lá, sei lá. Tá lá, sei lá. Você joga 12 ou 15. Um pouco, você joga com 15. Você joga com 15, né? Tá lá, 13 a 12. A Júlia vai, truca, chama, vem, vem, Júlia. A pá meteu sete copas. Eu seis mil. Truco sete copas, eu seis mil. 13 a 12, o jogo de campeonato. Eu tenho que ir na mão, nada. Você fala, puta merda, e agora, hein? E eu truco, truco, firme, truco. Vira. Meio pau. Meio pau. Vou tirar agora a minha cara de vencedora, de winner. Então, gente, isso o Vargas fez. Então, a generalidade do Getúlio é muito grande. E parei de falar sobre isso também, que acabou minha aula já, deu horário. Eu vou ter também aqui, o Vargas vai criar um segundo órgão, que eu vou falar rapidinho dele aqui hoje, que vai ser o DASP. O que que é o DASP? Eu vou hoje. O que é o DASP? É o departamento. É o departamento. Administração, Administração do Serviço Público. E aí, Sercão, basicamente o quê? Você já falou comigo, meu nome, né? Foi com o GIT, né? Vocês vão ter aqui a burocracia do Estado. Mas qual a burocracia do Estado? Por exemplo, o Vargas fala assim, eu preciso ter os melhores quadros de pessoas do Brasil no meu governo. Eu preciso pôr gente boa pra trabalhar pro governo. E aí ele vai criar algumas coisas importantes, né? Algum servidor de carreira do Estado. E no nosso caso é o seguinte, isso aqui vai levar uma coisa muito importante, gente, de forma mais efetiva, que vai ser a criação e a necessidade pra cima. Tá feio, mas vai ter que caber. Que eu vou criar aqui no Brasil, que eu vou chamar de concurso público. Ou seja, você vai criar o quê aqui? Pra trabalhar no Estado tem que ter o quê? Mérito. Não é mais o fulano que indicou, ou o beltrano que indicou, não. Eu vou ter concurso público via mérito. E detalhe, eu vou ter uma carreira pública federal com bons salários. Pra fazer o quê? Atrair os melhores profissionais. E isso reverbera na parte mais importante que o Getúlio Vargas vai criar no Brasil, que vão ser as universidades. Ele fala, eu preciso que as melhores cabeças do país, que pensem o país, trabalhem para o país aonde? Na universidade pública. Pra formar os melhores profissionais e as melhores pesquisas por nosso país cada dia melhor. O senhor fala pra vocês. que você pode odiar ou pode amar. Mas o Vargas é um cara genial, como o Pedrão bem definiu embaixo ali. Turminha, acabou. Já acabou. Vamos perguntar o quadro, né, Ju? Já pintei, já. Ah, cedo, mudadinho. Deixa eu salvar aqui. Estou salvando o quadro. Agora põe para vocês no Cigala. Turma, curtiram a aula de hoje? Essa aula é legal pra caramba, hein? Essa aula eu não gosto. É boa mesmo. Tchau, hein? Então, meninos, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo. Então, beleza. Texto do senhor, depois o senhor libera pra fazer lá. Tá bom? Então, ó, guardando seis pontos, hein, turma? Então, ó, beijo do ex-gordo, até a bate semana que vem, no bate horário. Semana que vem teremos novidades, boas novidades e boas surpresas, mas aí sem spoiler, que vocês fiquem cansando, só não entendo nisso. Tchau, turma. Valeu. Tchau, Ericka. Obrigada. Valeu, 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 valeu.